A delegada responsável pelas investigações do acidente no restaurante do Jardim Goiás passou a manhã sem atender a imprensa. Ela disse através da assessoria que a investigação está em um momento crucial e está focada nas investigações e nos procedimentos relacionados ao caso. Apesar da delegacia de trânsito informar que nenhuma vítima ou testemunha irá depor nesta sexta-feira, a mulher de 68 anos que dirigiu o carro que invadiu o restaurante deixando 11 pessoas feridas é esperada para depor a qualquer momento aqui na delegacia. Ela é a peça-chave para explicar o que pode ter acontecido. Até o momento, cinco pessoas foram ouvidas e outras serão intimadas. Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro que saía do estacionamento de um prédio bate no carro da mulher de 68 anos. A balada com a batida, ela segue pela rua 14A em alta velocidade. Entra na avenida Jamel Cecílio e invade o restaurante. Das pessoas feridas, apenas o Kleber, funcionário do local, continua internado no Hugo em estado gravíssimo. Colegas de trabalho estão doando sangue na tentativa de salvar a vida dele.